Não, jamais sem ser, te encontrar, está do tempo cheio Mas aí está, de frente para mim Não, não apronta coração Não é só o som do sentimento Já vai, quantas noites eu passei No portão de madrugada Pra mim pôr separado pra nossa cama Já vai Meu amor é tão bonito Vem mais certo, venha ver Não tão quieto porque ainda posso me perder Não existe mais um livro Impossível te esquecer Tô sofrendo porque eu gosto de você Meu amor é tão bonito Vem mais certo, venha ver Madrugada eu acordei Que saudades de você Comecei a chorar E sempre a claregar Nessa hora, bora Rafael, vambora E só vai nem fazer ouvir O telefone tocar E já começa a ligar A chorar Será que nós não vê que Deus abençoou O nosso amor é tão bonito O nosso amor é tão bonito E quem vai atender? E quem vai atender? E quem vai atender? Quem vai atender? Quem vai atender? Hoje eu tive sorte E atendeu você E atendeu você E atendeu você Cada vez que ligo Lembro de aquele frio E quem vai atender? 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 Hoje eu tive sorte E em eu... E eu... E vai atender. Quando a gente sonha em encontrar o lugarzinho ao sol Mas se mais apanha ainda tem sequer que ganha o sol Me valha Fome te doer Cheio de te casgar Mas nunca se vencer Porque o cara lá, cara lá De cima vai sober E se descer, sana Eu quero mais luz Pra custa ajudar Avisa pros adeus Que Deus dá pra chegar, pra chegar Pra separar os seus Abre o coração e fecha na tua mente Nossa obrigação é ensalhar a par Todo dia uma criança sorridente Nasce com poder de crer e ser capaz O cantinho vai caminha quente Não tem sequer nem olhar o sol E falar Fome te doer Fome te doer Cheio de te casgar Mas nunca se vencer Porque o cara lá, cara lá De cima vai se descer De cima vai saber nem se descer Se descer Não tem sequer nem 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 se descer O cantinho vai caminha quente Com beijinha pra silêncio pra sovar Pisa De repente Diz aquele livro No recuo, recuo Recuo, recuo Natal Quando a gente sonha Encontrar um lugarzinho É só E falha No pandeiro Negubilo Negubilo Quando a gente sonha Encontrar um lugarzinho É só E falha No canção Ele Chocolate Quando a gente sonha Encontrar um lugarzinho É só No repique de bom Meu sobrinho Calma 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 Quando a gente sonha Encontrar um lugarzinho É só E falha No surdo Ele Marse Nego Preto Quando a gente sonha Encontrar um lugarzinho É só E falha Mila Lala 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 Quando a gente sonha Encontrar um lugarzinho É só 2, 5, 0, 9, 90, 30 E falha Não, não posso mais ficar Sem teu amor Eu não vivo sem você Tudo é mais bonito Quando estou contigo Tá na margem da prazer Vem fugir comigo Que eu te dou um abrigo Dentro do meu coração Não, mas este fogo é só Não, mas este fogo é só Me chame de luz E nós Que eu irei não Eu Quero te ver pra te contar O meu dia pra você Os meus sonhos Os meus sonhos Me dá-te um carinho Não, não sei pensar Neste presente É mais que pode oferecer Avisar o mundo É muito bom É tudo É lindo É lindo É lindo Não, não sei a nossa dança O amor é meu segredo Nos olhos, esperança Não, não sei a nossa dança 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 Quem está ao meu lado Vem me seduz Não é pecado Não tenha medo Toma cuidado Fazer amor É tão gostoso Apaixonado Apaga a luz Na intimidade O amor conduz Qualquer verdade Faz do meu sonho Realidade Vem me o amor Apaga a luz Fica à vontade Fazer Acesa no meu coração Minha praça Me abraça Me beija Me abraça Pra me amar Me abraça Me beija Me beija Me beija Na cabeça Me chama de amor Com gentil Me leva pro seu Mais gostoso Minha praça Nem tinha no chão Apaguei a luz do desejo Acesa no meu coração Não, jamais sei ser Te encontrar Mas tá do tempo cheio Mas aí está De frente para mim Não Não apronta Coração Não exulta O sentimento Chava Quantas noites Eu passei No portão De madrugada Pra que fosse Varado pra nossa cama Meu amor é tão bonito Vem mais certo Vem a ver Não tô quieto porque ainda Posso me perder Não existe mais um livro Impossível de esquecer Tô sofrendo por Tô sofrendo por Tô sofrendo por que eu gosto Tô sofrendo por que eu gosto de você Chega mais Vem ouvir o que eu vou dizer Pra mim não Eu faço arrepender Declarar O amor só passou de mim E assim Nada mais cor que seu coração Eu sou só emoção Pra falar de você Te quero demais De repente pode acontecer E sentir saudade de alma Eu sou só emoção Eu sou só emoção Imagem é Amor Eu sou só emoção Eu sou 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 emoção Pra tentar ser feliz Fiz loucuras demais Fui muito além da razão Coração Mas a verdade A nossa vida Sempre ficou Para desumidar Vou esperar Pra ser feliz Com você Com você Oh, saudade Filha da puta Sempre ficou A resolvida Será Pra ser feliz Com você Minha ris Como vai tudo bem Quanto tempo não passou E eu ainda refei Desse mesmo louco Que nos empacou Pra valer Meu coração Coração Tudo bem Se você Se casou E eu não se esqueci E eu não se esqueci Vou viver nessa dor Pra tentar ser feliz Pra tentar ser feliz Fiz loucuras demais Fui muito além da razão Coração A nossa vida A nossa vida Sempre ficou Mal resolvida Vou ser Com você Com você Com você Com você A nossa vida Sempre ficou Na mesma vida E será Pra ser feliz Prepara pro Fá maior Prepara pro Fá maior Veja bem Eu sou mais a poça Nessa felicidade Porém tem que haver Muita compreensão Pois ficar por ficar É viver Por viver Oh Meu bem Por amor sou capaz De mudar meus conceitos Esqueci meu orgulho Assumir meus defeitos Faço tudo o que posso Pra não se perder Perder, perder, perder Só quem ama não pisa Cuida Cuida Valoriza Só quem ama não pisa Cuida Valoriza Só quem ama não pisa Amar Não pisa Só quem ama é capaz de escutar Discutir, dividir, apresentar Todo prazer de sonhar Vivo Vivo uma paixão de enlouquecer A força do meu peito Quem se encontrou com seu olhar Por isso que eu me apaixonei Vivo sem saber o que fazer Não perco o chão dessa loucura Eu não consigo te esquecer Foi impossível Foi impossível me evitar Fui dominado por você Sigo em busca desse amor Envolvente e sedutor Que fez meu sonho ir além da minha solidão Eu olho pra você O teu sorriso faz te espentar Que o amor Vou te procurar Eu sou capaz De fazer tudo pra poder te conquistar E você pode acreditar Que a noite pra mim Vou te procurar Eu sou capaz De fazer tudo pra poder te conquistar E você pode acreditar Que a noite pra mim Desistar Nem isso eu vou sofrer Mas logo logo eu tô ausento Desistar O tempo vai fechar Nossa ferida no meu peito Desistar Onde eu vou te procurar Toda fudida O mundo da volta É a vida Desistar Na hora em que a saudade te encontrar Pode ser tarde Desistar Pois que no seu meio ao vento Sempre pague tempestase Desistar Quem bate Esquece Quem apunha tem Pago a contida O mundo da volta E a vida Vai na parte dessa casa Minha rua é sua Vai descer Eu respeito a sua decisão Não vou negar Gosto de você Mas é que a vida continua Vai descer Mas se amanhã você vier me procurar Ah Vai picar Vai picar Vai picar Nesse jogo você vai perder Vai ficar, na saudade eu não vou perder Vai ficar, me pedindo pra te bater Oh, leva, 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 leva Sai, mente, vem Oh, meu compadre Brito Pois, hein Diretamente do Carvalho da Pagode dos Anelos Daqui a pouquinho fazendo o Carvalho da melhor qualidade, sabe? Vamos continuar relembrando Vamos continuar relembrando Vamos lá É, pode ser também Se ao seu redor é muito escuro Oh, posso, meu amor, te iluminar Mas às vezes fico inseguro Oh, é você que vai me segurar Tua companhia é minha, Guilherme Oh, 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 oh O caminho pode se trilhar Oh, 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 oh Faz brilhar a minha alegria Oh, 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 oh Me faz sorrir Me faz chorar Se o nosso sonho for verdade Vou viver a vida de sonhar Eu quero ver brotar felicidade Saudade e vontade É o nosso jeito de amar, de amar, de amar, de amar Eu quero ver brotar felicidade Vontade e vontade É o nosso jeito de amar Será que em nós não há mais nada É o fim da satan que nos leva Já chegou, fim da viragem Se esse adeus não tem coragem De encarar nossa verdade Nosso amor não é viragem Se o desamor tá me matando Me diz até quando Vou ficar desenganado E se o fulgor tá me faltando Estou me esperando Vou olhar O bagote daquela época E a galera abraça a ideia, abraça a causa É muito legal isso da ânimo, âmbito Pra gente continuar relembrando Aí tem uma música que nós tocamos ontem Teve uma música que nós tocamos ontem Que foi bem legal, bem legal Quanto tempo eu não te vejo Quanto tempo eu não te vejo Do meu lado, bem legal, bem legal A distância é o castigo Não dá pra esticar Tão rápido pra mim, mas você virou Uma lembrança Tão linda Que é linda Me alcança e me deixa Será só de um dia ter você pra mim Quem era Se a gente fosse no mesmo lugar O que será Tudo bom, você ia voltar Hoje a gente vai se encontrar Quem era Se a gente fosse no mesmo lugar O que será E tudo bom, você ia voltar Hoje a gente vai se encontrar Essa é bem legal Você sabe que nasceu pra mim Tá na cara, não dá pra negar Que o olhar tá me dizendo sim Eu não sei pra que sim Não dá, não dá, não dá Como essa história de dizer Que o passado pode influenciar Descarta De uma vez a possibilidade de dizer Colossos nação É nada É a vida É nada É a alma É certa Eu sei que vai rolar Que vai rolar Chegou de conversa E vem E com olhos deixados E o chá do maior, do maior, do maior Lá, 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 lá E o meu mole, meu mole, tá vindo? Tunes no mar, peça do sol Vida a fazer, quando o sol não brilhar Ser feliz, no seu colo dormir E depois eu vou dar, ver o seu colorido Brinquedo de papel machê Tunes no mar, peça do sol Vida a fazer, quando o sol não brilhar Ser feliz, no seu colo dormir Brinquedo de papel machê Dormir no seu colo, você esperou cair no pagodeiro, vai! É tudo ele nascer, viola em terras Outro ser, luz do querer Não vai desmantar, não vai! Alô meu quadrinho, com todo o respeito Foca nessa criança aqui, foca naquela criança ali Brinquedo de papel machê Lá 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 Esquece! Brinquedo de papel machete Quem gostou bate palma aí pra namorar pra gente Escuta meu amor, entenda de uma vez Você tem que decidir se se casa é pra valer Se alguma vez te fiz sofrer Foi loucura da paixão, foi amor da contratão E a sua estupidez, só não se deixa ver Que você nasceu pra mim e eu preciso de você Porque ninguém vai conseguir Separar você de mim Porque eu não vou deixar Quem será, quem será Quem será, quem será Quem será, quem será Quem será, quem será Do perigo que ele corre alto pro amor Mais uma vez eu me atrasar Eu sempre tinha hora Do caminho me livrer Que essa noite é importante Ou se faz um mês Que os nossos olhos sonharam a primeira vez Amor 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 Será que é tão difícil assim de mim Encontrar a vez pra se amar Parece que hoje em dia ninguém mais quer saber Mas juro não vou desistir Sozinha não consigo ficar Sem sua companhia eu não consigo viver Eu só tentei em outros braços Outros carinhos, outros sentimentos Mas eu pensei nos seus abraços Nos seus sorrisos Novo e sai do pensamento Eu penso em volta, amor Volta, filha da puta Volta, volta, vai Você sabe que É você O meu bem querer É segredo e é sagrado Está sacramentado em meu coração E meu bem querer Que esse pecado Acariciado Da minha emoção Meu bem querer Meu bem cantor Amor E o que é Sofrer Para mim Estou Chorado Pra morrer de amor Eu agradeço a Deus Por existir em você Por fazer nascer O amor Eu não sei de mim o que seria Cheia a sua voz O que é entre nós Você Que é meu sonho de amor invento Você É o resumo Você Que dá razões da minha loucura E me fazia jaricando Eu só quero amar Você Que é meu sonho de amor E verdade 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 Você É o resumo da felicidade Você Que dá razões da minha loucura Fazia jaricando Eu só quero amar Ando por aí Ando por aí Querendo se encontrar Em nada De nada De nada De nada Só para a valer encerância Em seu lugar E o nosso amor Para sempre Vivo a Vem atrás E vá Quero poder jurar Que essa paz Ela saber será Palavras Obrigado, Jonathan Silva Obrigado, pagode dos amigos Obrigado, BSP Papai do céu, pessoal Nossa ajuda sempre, sempre, sempre Bora, meu quadrinho Alô, meu parceiro, Jorjão Aí, mano, prepara pro mim menor pra mim, mano Mim menor, mim menor Aí mesmo, aí mesmo, aí Isso Não existem mais palavras Que eu possa escrever Entenda, por favor Que uma carta é muito pouco Irmão, muito obrigado por tudo, tá? Papai do céu, te aboço e sempre Vambora Olha o pagode aí, olha o pagode aí E a cicatriz Da saudade Que você deixou No meu peito Tá, tua gente, amor Já tem jeito Se o Max Nunca vai sair De mim Essa dor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Que você deixou De eu tezer O sol Agora que eu tô sonho Agora que eu tô sonho E é o nome Alô, Beguinho Alô, Beguinho Eu vim na estrada a mais de 110 horas Agora que eu estava louco pra chegar aqui Pra você me dizer que já passou um galope Que está muito tarde, você vai dormir Eu trago amor no insólito Quem quer deixar a lágrima cair Ai, de mim Ei, de mim Se aqui dentro do peito ficou mais caro Eu vejo no seu rosto, você nem aí Parece até que estou passando uma barra Mas eu vou... Eu trago amor no insólito Quem quer deixar a lágrima cair Ai, de mim Eu quero o couro quente Tô morrendo de amor, me beija 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 Deixa eu te contar O que aconteceu quando eu te vi Me derrubou uma vontade de reitar Do amor da minha vida, da valer Com a balada estranha que eu fazia Nunca vou, quando tem que ser Nada nesse mundo pode me enxergar Quando olhou pra mim, deu um baldezão Essa porra vai dar merda, tá? Pode assinar pra você sabe disso, né? Tudo pra você vai me prometer Que nunca vai devolver Quando eu te vejo em pezinho, senhor E a minha pele é rir E a minha marra de durão Você me desvou Eu não consigo acreditar E o cara mais solteiro tá pensando em se casar Quando eu te beijei, perdi o chão E a minha pele é pior E a minha marra de durão Passou Você me desvou Eu não consigo acreditar E o cara mais solteiro tá pensando em se casar Liberano doёл A ver Nem se existisse outro alguém Bem mais bonita que você Eu juro não te trocaria E o que eu que quer Do brito não tem mais lugar Teus olhos só conseguem ver Um outro amor pra minha vida E por onde quer que eu vá Meu coração tá com você Eu tô lutando pra provar Que nada pode nos vencer E deixa quem quiser falar Que o nosso amor não vai morrer E por nada nesse mundo Arriscava a nossa história Toda vez que eu vou embora Quantas horas pra te ver Somos um só sentimento Que vai transcendir no tempo E na paz desse momento Vou dizer, amo você Lala, 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 lala Lala, 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 lala Toda vez que eu vou embora Quantas horas pra te ver Lala, 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 lala Lala, 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 lala Lala, 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 lala E na paz desse momento Vou dizer, amo você Lala, 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 lala Bora, bora foi aqui É difícil no amor Se completar Se resolver Bora, malta Cumplicidade Faz a verdade renascer Alimentando Nossa vontade de querer A gente é do seu fio Tá brilho pro luar A gente é a gente A gente toca o céu A gente é de invejar Não tem como explicar A gente vai amar Pra brilho pro luar A gente é o seu fio Madrugada eu acordei Que saudades de você Comecei a chorar E sempre aclarar Nessa hora Bora, Rafael, vambora E se a mãe nem faz ouvir O telefone tocar E já começa a ligar A dor E se a mãe nem faz ouvir Que Deus abençoa o nosso amor E quem vai atender? Quem vai atender? Hoje eu tive sorte Quem atendeu você? Atendeu você! Atendeu você! Cada vez que ligo Bate aquele frio Quem vai atender? Quem vai atender? Quem vai atender? Quem sou a morte? Hoje eu tive sorte Fazer um trabalho pra mim Então Bem que se quis Depois de tudo ainda ser feliz Mas não há caminhos pra voltar O que que a vida fez da nossa vida O que que a gente não faz por amor? Basta tu falar Já me esqueci de te esquecer por mim O meu desejo é meu melhor prazer O meu destino é querer ser Vem lá A minha estrada corre pro seu mar Agora Agora vem pra perto Vem praça, vem sem fim Dentro de ti E eu quero sentir o seu corpo pisando Vem, meu amor, vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer 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 Agora vem Agora vem pra perto Vem Hoje eu sou um sifio Dentro de ti E eu quero sentir o seu corpo pisando Sobre meu Vem, meu amor, vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Eu percebi no seu olhar O lanço bom de me guiar O sal que não vai desabar o mel do meu prazer O nó que não vai desatar A luz que vem pra ficar do coração E sabe o que é sofrer é Você também já me enxerga Eu sou um sifio 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 Eu vou te fazer feliz Se eu te ensino quis assim Vou pra você melhor pra mim É impossível duvidar É rinda Pede pra Deus abençoar O nosso amor e delizar Abre meu coração Churrasquinho O cavalo que é a galerinha Vai Oi amor, sou eu Tô ligado a essa hora Porque a boca me apareceu Trouxe o brilho de felicidade E se escondeu E dizendo que eu pertenço a você Pode acreditar Dessa vez vou me entregar de corpo inteiro Me apaixonar E viver um sentimento verdadeiro E eu quero amar E ficar eternamente ao lado cedo Quero ouvir você! Quero ouvir você! Quero ouvir você! Vivo pra dizer Até se o patrugada Pessoa Pessoa E você E você E você E senhora amargada Vivo pra dizer Oi amor, sou eu Sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Foi amor, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Foi amor, sou eu Gente, muito obrigado pelo carinho, tá? Papai, ele sobe, eu sou vocês sempre Cargou chechada maior É um povo de cá Pedindo pra não sofrer Nossa gente Nada precisa sobreviver E levanta os seus mãos Pedindo pra Deus Olha Já nos vive sem Parir, final Não há Não há Veria motivo Pra gente desanimar Se houvesse remédio Pra gente Remediar Já vai, moça Procurando a cura Que vai chegar Lá no céu de Brasília As estrelas Irão cair E a fomeira De tanta sujeira Que há de sujeir Será Que a força da fé Que carrega nosso viver Pode mover batalhas E joga dentro do mar Tanta gente de medo Que só tem o mal pra dar Será 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 Que a força da fé Que carrega nosso viver Pode mover batalhas Ela Vamos, Flamaió Vamos, Flamaió Flamaió Vambora Vambora Isso Eu não quero nem saber Desse povo fofocar O importante é ter você Pois a meu lado é teu lugar E aí o que vão dizer Temos que aproveitar Esse lance eu e você Sempre vai dar Alô, DJ Alô, DJ Alô, DJ Alô, DJ Alô, DJ Alô, DJ Obrigado, gente, obrigado pelo carinho Pra aparecer a pessoa, a gente sempre, tá? Vamos lá! Quem gostou, bota a palma na mão pra namorar pra gente aí, tá? Obrigado, obrigado, gente, obrigado!